olá pessoal seja bem vindos aqui ao canal artrite hematóide muita lei das juntas eu sou a renata e como vocês estão espero que todos vocês estejam super bem com a graça de deus o vídeo de hoje é falando sobre a dor na barriga dor nas costas vou falar sobre as causas que você pode fazer para amenizar a dor nas costas na barriga já deixa aquele like para você me dar uma força na divulgação aqui do meu canal comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário se inscreva compartilhe os vídeos e o canal aqui nas suas redes sociais no grupo com os amigos do whatsapp e segue também as redes sociais do artrite vamos lá no facebook que tem página e grupo no grupo do whatsapp se você tem conta no instagram no twitter fica à vontade que o artrite está em todas as suas redes sociais tá bom gente então bora lá então falar um pouquinho então sobre dor nas costas e dor na barriga ninguém merece né gente na maioria dos casos a dor nas costas é provocada por uma contratura de músculo ou alterações na coluna que ocorre devido ao que a sua má postura ao longo do dia como sentar no computador com as costas curvada passar muitas horas em pé ou dormir com o colchão muito mole ou no chão por exemplo mas quando além disso a dor nas costas também acaba irradiando para a barriga as possíveis causas pode ser o que primeira delas pedras nos rins na crise renal é muito comum a pessoa sentir intensa dor nas costas no final da coluna mais para o lado direito ou esquerdo mas em alguns casos também pode irradiar para região abdominal a inflamação dos rins bexigas ou ureteres causam infecções urinárias gente também pode causar dor no pé da barriga você deve ao pronto-socorro porque a cólica renal é muito forte pode se tomar remédios até mesmo fazer cirurgia para remover a pedra bom vou falar de alguns sintomas que você se você apresentar aí saiba que pode ter pedra nos rins primeira delas se você tiver dor intensa na parte de baixo das costas que pode limitar os movimentos se você tiver dor que irradia das costas para virilha dor a urinar urina rosa vermelha ou marrom vontade frequente para urinar enjoo ou vômitos e até mesmo ter febre acima de 38 graus então isso pode estar relacionado com os rins está problemas de coluna no caso de artrose na coluna dor nas costas costuma ser perto do pescoço ou no final das costas sendo mais centralizada embora também possa afetar a barriga tá você tem que ir ao topo disto para poder fazer um raio x da coluna ao fim de poder identificar a possível alteração se poder iniciar um tratamento que pode ser feito com uso de analgésicos anti-inflamatório e até mesmo fisioterapia para poder melhorar sua postura poder combater os sintomas e evitar também que a grave né gente com surgimento aí até de hena de disco ou até mesmo de bico de papagaio tá bom então sempre é importante tá aí não médico nesses sintomas mais intensos tá bom no caso de gases isso mesmo em alguns casos o acúmulo de gases intestinais também pode causar dor nas costas ou no abdômen deixando a barriga inchada a dor pode ser empontadas até mesmo fisgadas e pode iniciar localizada numa parte das costas ou da barriga e depois pode se deslocar para outra parte da barriga viu é procurar tomar um chá de eva doce e procurar caminhar cerca de 40 minutos pode ser muito útil para eliminar os gases naturalmente mas se a dor não cessar gente pode pode se experimentar tomar água de ameixa sabe pegar água de ameixa porque ajuda muito a eliminar as fezes e pode até favorecer a produção de gases tá bom é faz refeições a pessoa que faz refeições ligeiras comendo alimentos frescos né como frutas e legumes e beber pequenas quantidades de água ao longo do dia e beber chá de camomila ou cidreira pode ajudar a aliviar a dor também tá bom então é sempre importante tudo isso procurar fazer devagarzinho as refeições é comer alimentos frescos frutas vai ajudar bastante beber muito lindo gente é importante também beber muito líquido no caso dos gases tá pode também estar relacionado com a inflamação da vesícula a pedra na vesícula pode levar a inflamação que se manifesta sempre com a pessoa que come alimentos gordurosos mas nem sempre é grave tá quando a vesícula está inflamada a pessoa sente uma dor na barriga e geralmente dá uma má digestão uma sensação de peso na barriga a barriga fica inchada e daqueles arroto a dor abdominal pode irradiar para as costas tá então deve ao gastro é o gastroenterologista ele vai fazer um ultrassom para confirmar a presença de pedras e é necessário cirurgia né se necessário a cirurgia aí da retirada da vesícula tá pode estar relacionada com doença do intestino gente as doenças intestinais como no caso da síndrome do intestino irritável lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala sobre a síndrome do intestino irritável geralmente causa dor no abdome mas ela também pode irradiar para as costas sendo mais difusa então pode surgir sintomas como dor abdominal com aquela sensação de ardência sabe empontadas ou até mesmo aquela cólica pode surgir desconforto no pé da barriga fezes moles ou muito dura se a barriga pode também ficar inchada tá então sempre prestar bem atenção você deve observar os seus hábitos intestinais a fim de identificar se pode ser prisão de ventre gases ou diarreia uma consulta com gastroenterologista pode ser útil para poder identificar outros sintomas fazer exame para checar aí o diagnóstico para iniciar o tratamento no caso de intolerância ao glúten por exemplo né então é preciso retirar o glúten da alimentação mas só o nutricionista que pode indicar essas mudanças necessárias para né para cada alteração intestinal aí também tá bom pode ser também pancreatite gente que é uma situação grave que pode precisar de atendimento médico de urgência podendo ser realizada uma cirurgia de urgência a dor começa mal localizada afeta a parte superior da barriga na parte mais profunda das costelas chamada de dor em barra mas tende vai ficar piorando e pode irradiar para as costas à medida que a infecção piora a dor fica mais localizada e se torna ainda mais forte enjoo e vômito também pode estar presente então sempre importante no médico nesse caso da pancreatite em todos os casos né deve ir para socorro para saber se realmente é pancreatite para iniciar o tratamento geralmente o início do tratamento é com analgésico anti-inflamatório e eximas específica para o bom funcionamento do pâncreas dependendo do que causou essa inflamação como obstrução por cálculo tumor infecção pode ser preciso usar antibióticos ou cirurgia para poder remover essas pedras que estejam agravando a doença por exemplo pode estar relacionado também com lombalgia a dor do fundo das costas pode surgir mais no meio das costas especialmente depois de fazer muito esforço como subir escada ou carregar sacolas pesadas ficar muito tempo no caso sentado ou de pé tende a piorar a dor é que pode começar a irradiar para o abdômen se irradiar para o bumbum ou para as pernas pode ser uma inflamação do nervo ciático colocar uma compressa quente nas costas pode aliviar muito a dor é leve ou moderada mas eu preciso ouvir o ortopedista para poder realizar o exame iniciar o tratamento que pode ser feito com as sessões de fisioterapia por exemplo no caso da pilonefrite isso mesmo pilonefrite que é uma infecção urinária muito alta ou seja que afeta os rins os uretes que ocorre devido a que a súbita a subida de bactérias para uma região ou por complicações de uma infecção urinária é comum sentir intensa dor nas costas do lado do rim afetado dor na região abdominal inferior a urinar pode também ter febre alta com calafrios e tremores além de um mal-estar náusea até mesmo vômito tem que ir no pro socorro porque é preciso tomar remédio para aliviar essa dor além de antibióticos antipiréticos e realização óbvio de exame de sangue e urina que é sempre importante aí tá quando acontece então na gravidez a dor nas costas que irradia para o abdômen gente no início da gravidez pode acontecer quando há uma neurologia intercostal devido ao estiramento do nervo por causa do crescimento da barriga no entanto outra causa comum são as contrações uterinas já a dor que inicia na barriga na região estomacal que vai radiar para as costas pode ser de refluxo gástrico causa muito uma causa muito comum na gravidez devido ao aumento do volume do útero e a compressão do estômago a dor causada pela neurologia e intercostal pode ser em forma de pontada e geralmente é perto das costelas mas a dor nas costas irradia para o fundo da barriga pode ser sinal de contrações uterinas como acontece aí no trabalho de parto tá procurar colocar aí uma compressa morna no local da dor fazer um alongamento e inclinando o corpo para o lado oposto da dor pode ser uma boa ajuda para aliviar essa dor tá o obstetra ele pode indicar ainda é a tomar um complexo de vitamina né B provavelmente complexo de vitamina B é porque essa vitamina ela ajuda muito na recuperação dos nervos periféricos já para o refluxo deve ter uma alimentação leve e evitar deitar após alimentação também vai ajudar bastante tá bom gente é importante no médico quando a dor nas costas ela vai para a região abdominal e tem o seguinte característica primeira delas é muito intensa a dor impossibilita realização de qualquer atividade que você faça como comer dormir até mesmo andar surge após uma queda uma lesão uma pancada agrava no fim de uma semana persiste durante mais do que um mês gente surge outros sintomas como incontinência urinária ou fecal falta de ar febre formigamento nas pernas ou até mesmo diarreia nesses casos a causa da dor pode ser provocada por situações mais grave como que inflamação de um órgão ou câncer e por isso deve ir no hospital para poder fazer os exames fazer um raio-x um ultrassom iniciar um tratamento mais adequado logo que possível então não deixe para depois se tivesse sintomas intensos tá bom gente por favor se cuide é muito importante tá espero muito que você tenha gostado ficou até o final do vídeo muito obrigado comente que você achou do vídeo tá e não se esqueça aí de compartilhar gente vamos compartilhar nas suas redes sociais vamos se inscrever deixar bastante like comentar tá bom espero você nas redes sociais vai lá para o grupo do whatsapp também tá tudo aqui na descrição do vídeo um beijo no coração fiquem todos com deus e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau gente fica com deus E aí e